Caramba. É isso aí, galera. Você já viu alguma palavra em português que tem a mesma forma de escrever, a mesma escrita, ou seja, a mesma grafia, sendo que a pronúncia é diferente? É o caso de algumas palavras que eu vou mostrar pra vocês aqui nesse vídeo. Começando com a primeira. Olha essa frase. Prefiro tomar sopa com uma colher, ou seja, colher. E a outra seria, você vai colher o que plantou. Então as duas se escrevem da mesma forma, sendo que um é como substantivo e a outra é como verbo. Você tem colher do verbo, de colheta, de colher, você planta e você colhe depois. E você tem colher, que é pra tomar sopa. A diferença vai estar no final. Você tem lher e lher. Colher e colher. Essa é a única diferença. Um é mais grave e o outro é mais agudo. Outra também, lembrando uma coisa, ok? Essas palavras são muito comuns em português. Eu não vou falar nenhuma palavra que seja difícil de usar. São palavras que você utiliza no seu dia a dia, ok? A próxima é gelo e gelo. Olha a primeira frase. Você quer o suco com gelo ou sem gelo? Ou seja, gelo, ok? Gelado, frio, gelo, água congelada. E a próxima frase seria, eu sempre gelo de frio quando visito o Canadá. Eu gelo de frio. Ou quando eu gelo de medo também. A gente tem essa expressão em português. Caramba, eu gelei de medo quando eu vi tal coisa. Eu fiquei muito assustado, eu fiquei frio, eu gelei. Não é a mesma coisa de congelei, ok? Quando você gela, você esfria, você não tá congelado. Então a gente tem essa expressão em português. Gelar de medo. Olha a pronúncia das duas, gelo e gelo. Gê, 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 gê. Olhem na descrição desse vídeo que eu vou deixar o link do blog com a pronúncia de cada palavra, beleza? Outra frase. No começo tudo é uma maravilha. E a outra é sempre que eu começo a fazer exercício. Ou seja, você tem começo e começo. A mesma palavra, ou seja, escrita da mesma forma com significado diferente. Uma é comer, e, e, começo, e a outra é começo. Então você vai se dar conta do significado dependendo do contexto que você vê essas palavras. Próxima. Qual é o almoço de hoje? Qual é o almoço de hoje, ok? Qual é o almoço? Vai ser o quê? E alguém fala pra mim, vai ser feijão com arroz. Todos os dias é feijão com arroz. Então eu falo, ok, sempre que eu almoço aqui nessa casa eu como feijão com arroz. Então olha só, almoço e almoço. Almoço e almoço. Mo, mo. Mo, mo. É aquela velha história do avô e avó que ninguém consegue falar, ok? De fato, vou fazer até um vídeo com pronúncia sobre isso pra que fique claro de uma vez por todas como pronunciar avô e avó, ok? O, ó. Um é grave e o outro é agudo. Quero minha lasanha com molho bolognesa. Molho bolognesa. Olha a outra agora. Eu molho o carro enquanto você traz o detergente. Ou seja, se eu tô lavando o carro, se eu vou lavar o carro com o meu irmão, vamos supor, eu posso falar, eu molho o carro enquanto você vai trazendo aí o detergente. Ou seja, molho, do verbo molhar. E o outro é molho. Molho pra colocar no macarrão. Molho bolognesa, molho carbonara, o que seja. Outra também que não poderia faltar é jogo e jogo. O jogo de futebol vai ser às três da tarde. E a outra é eu sempre jogo como zagueiro no meu time. Eu sempre jogo. E a outra é o jogo. Mesma coisa, jogo, jogo. Jo, jo. Jo, jo. É a mesma coisa do avô e avó, ok? Sendo que o vídeo do avô e avó eu vou fazer depois. Fique tranquilo. Nesses dias eu tava dando aula de português e surgiu essas coisas. Essas palavras que são iguais, mas que tem a pronúncia diferente. E claro, entre brasileiros, muitas vezes a gente nem se dá conta dessas coisas. Porque a gente não tá pensando. Ah, essa palavra é tal, tal. Ou seja, vocês que estão aprendendo português, vocês notam coisas que a gente nunca notaria. Então é muito comum que as pessoas perguntem, ou seja, venham com perguntas que você, como brasileiro, não tem nem ideia. Ou seja, você pergunta uma coisa, tipo o espanhol. O espanhol pergunta pro pessoal. Por que você fala estava com B de bola e fala estube com V de vinho? Porque em português é eu estive, estava, estavam, tudo com V. E ninguém sabe explicar. Deve ter alguma explicação gramatical, mas quando eu pergunto isso, as pessoas ficam, é que é assim, é assim. Ninguém sabe, essa já é uma coisa impressionante. Não somente esse verbo, como está, estou, que o V e B, mas outras coisas também. Então espero que tenha ficado claro essa explicação. Veja o blog pra mais detalhes, pra que vocês continuem aprendendo mais e mais, beleza? Fique ligado aí que eu vou continuar colocando mais vídeos. Comentem, deixem comentários aí. Deixe o like se você gostar do vídeo, pra eu saber se tá indo bem, se vocês estão gostando dos novos vídeos, do que eu tô trazendo aqui pro canal, beleza? Então, grande abraço, valeu, abração, tchau, tchau! E pra quem não conhecia Robin, é essa aqui. A dita cuja. Tá com uma remela no olho aqui. Porque ela é fêmea, ela é cadela, sendo que tem o nome de macho. Robin. E por quê? Robin. Vamos? Vamos? Vamos! Ela fica louca quando eu falo assim. Vamos, vamos, vamos. Vamos! Seguem aí! Seguem! Vamos! Vamos, vamos, vamos! Valeu, galera! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!